Olá a todos, essa é uma placa mãe que está anunciada para venda no mercado livre, ela é uma Gigabyte GA-H81MS 2PH Socket 1150, neste momento ela está rodando Windows 7, ela foi toda testada, aqui são as duas entradas PS2 para mouse e teclado, estão funcionando ok, aqui é o VGA, aqui são as duas portas para USB 3.0, também estão funcionando, a entrada HDMI também está funcionando, e essas duas entradas USB normais também estão funcionando, só a rede on-board que não está funcionando, o áudio e o som estão ok, estão funcionando, e aqui são as duas placas que eu deixo nas entradas PCI normal, para ver se está tudo ok, olha só, as duas entradas PCI elas estão funcionando, a mini PCI express também está funcionando, e a entrada PCI express para a placa de vídeo 16x também está funcionando, aqui atrás tem quatro entradas SATA, as quatro estão funcionando, e aqui são os dois slots para memória RAM DDR3 que também está funcionando, olha ali embaixo, LGA1150 que é o soquete da placa mãe, quando você for comprar essa placa, verifique se a sua fonte tem esses quatro conectores macho extras, porque ela precisa de mais alimentação da fonte para poder funcionar, além dos 24 pinos, tem mais os 8 pinos, tá bom? Muito obrigado!